Pessoal, já chegando hoje no canal e ainda não me conhece, eu sou a Liza More. Ai, cansada de subir na ladeirinha, ó. A gente nem sente que é uma subidinha. E agora, às 10h15, indo para a Labuta. E a Labuta hoje é até às 5h30 da tarde. Amanhã tudo folga. A Liza hoje estava super cansada para ir para a escola. Porque ontem ela teve a educação física na escola. Foi a natação. E depois, de noite, depois do trabalho, levei a Liza para a aula de natação dela. Porque ela faz curso de natação também. Então, dupla natação, que movimenta o corpo todo, a bichinha hoje de manhã estava cansadíssima. E olha que para a Liza cansar, mas amanhã ela está de folga da escola. Eu também do trabalho. Então, ela pode dormir um pouquinho até mais tarde. Cheguei aqui na nossa cidade para trabalhar. A igreja tocou no sino. Aí agora, um frio, gente. Está muito frio. Está a 12 graus. Essa semana deu neve. Deu neve, eu acho que foi para amanhã ou é sexta-feira, sábado, uma coisa assim. Eu não acompanho muito não, porque às vezes a meteorologia, ela erra, né? Mas está muito frio. Pela minha roupitia, dá para vocês verem, né? Estão já enfeitando aqui a cidade para o Natal, mostrar para vocês. Colocar luzinhas ali. Pronto, cheguei agora do trabalho. E estou indo para casa, porque acabou o trabalho, né? Estou aqui, gente, ensaviada, porque tem gente no ponto, né? Estou no ponto esperando, então eu fico disfarçando. Sempre tem gente que fala português, né? É os perigos de se falar português na rua. Mas, não é lá. Agora vamos já passar daqui a pouquinho. 5h45. Estou aqui esperando nesse frio que Deus nos deu. São 5h45 da tarde, gente. Olha como que está o tempo, né? E hoje eu tenho uma reunião com a Alicia, com a professora. Hoje tem reunião dos pais, às 6h40. A reunião dos pais é só a professora com nós dois, eu, o marido e a Alicia. Essa individual para poder falar sobre cada aluno. E aqui é assim, não é obrigatório, né? Sempre tem reunião com os pais. E depois tem reunião individual com cada pai e criança. Com o filho junto, se no caso a professora quiser ou se os pais quiserem. Então, aí a professora coloca se ela está precisando da reunião para falar com os pais ou se não está. E os pais também falam, né? Se estão querendo, tem a opção lá para poder marcar. Você quer uma reunião com a professora? Vai ter a marca para você aí marcar também. Então, a gente quer sim a reunião com a professora, por isso saber de como anda a Alicia. E hoje eu teria um jantar da biblioteca, né? Então, até sei o que a professora vai falar, que ela fala muito na sala. E hoje eu teria um jantar, eu tenho, né? Um jantar na empresa, lá do projeto que eu trabalho, né? Com as crianças imigrantes. Só que eu não vou. Só que eu decidi não ir para esse jantar. Por quê? Porque vai ser num restaurante. E como tem pessoas, né? Coleguinhas que não tomaram a vacina, será do lado de fora. Então, eu assim, gente, sentado no terraço. Nesse frio que Deus nos deu. Para mim, não tem condição. Não tem condição de eu sentar assim num restaurante lá de fora. Então, decidi não ir. Se fosse dentro do restaurante, até iria. Também não iria. Não iria porque não tem tempo hábil de eu ir para casa, tomar banho, me arrumar para poder vir para o jantar. Calma aí, gente. Entrar no ônibus, depois eu continuo. Cheguei agora aqui em casa. Bom, como eu estava falando, né? Para de gravar porque ficou escuro tarde de noite, gente. Ou seja, a gente estava me vendo e estava no barulho do vento. Mesmo se fosse calor, eu não iria. Aí que eu não iria mesmo para o jantar da empresa. Por quê? Porque eu saio do trabalho hoje. Cinco e meia. O jantar é em sete horas. O jantar não é aqui. É uns trinta minutos daqui de casa. E aí, trabalhar o dia inteiro. E do trabalho para o jantar, sem tomar um banhinho, sem se arrumar, complica, né? Sexta-feira eu tenho o jantar da outra empresa. Mas aí sim... A Alissa está aqui. Abriu a porta para mim já. Mas aí sim, eu vou. Por quê? Porque eu não trabalho na parte da tarde, na sexta-feira. Nós vamos para a reunião com a professora, né? Oi, minha aluna. Ai, minha aluna. Olá, pessoal. Eu sou a Luna. É uma gatinha, é a Luna. Olá, se chama Luna. Nós vamos para a reunião com a professora, né? É, beijinho. Tchau. Está preparada porque a professora vai falar de você? É. Aí, dá tempo de eu tomar um banho, me arrumar. Aí é diferente, né, gente? Vou ver se eu estava para vocês. Então, na sexta-feira, eu me arrumando. Agora eu vou tirar essa roupa aqui e ver se dá tempo de eu tomar um banho para poder ir lá falar com a professora. Então, estou chegando aqui agora. Estamos aqui na reunião da Alice. Aqui é o lugarzinho onde que ela coloca o casaco. Eu coloquei assim, minha corinha toca, eu coloco assim. Ele embaixo. Aqui embaixo, nossa... Ela usa ali na escola. Ela tirei esse que ela vê e coloca aquele outro ali. E está tendo treinamento de futebol para quem pratica futebol. Lá embaixo, na quadra de esporte, a Alice fazia a ginástica dela também aqui. Tem as argolas lá em cima. Aqui, na sexta-feira, eu tenho o almoço, sim, com o meu trabalho da escola. Almoço não, o jantar. O jantar de final de ano da empresa, né? O jantar da firma. Mas eu irei porque eu trabalho só até as duas da tarde. Vou para casa, tenho tempo de me arrumar, né? Se ajeitar direitinho. Agora aí, trabalho até as cinco e meia da tarde. Ir do trabalho, ir direto para o jantar da empresa, comigo não dá. Não dá. Sem tomar um banho, ir para um restaurante, jantar. Para mim, aí fica complicado. Eu não consigo, gente. Me desculpe, mas eu também não fui por causa disso também. E também, mais ainda, já tinha desculpa da reunião da Alice. Então, eu peguei a desculpa da reunião da Alice com a escola para também não ir no jantar. Mas antes, quando já tinha falado do dia, do jantar, e ainda não tinha a reunião da Alice marcada, eu já tinha dito que eu não ia para as minhas colegas, né? Só não confirmei se eu iria ou não. Mas eu já tinha falado com algumas colegas que eu não iria porque sem condições de trabalhar até as cinco e meia e depois ir para um jantar, num restaurante, sem tomar um banho e ainda ficar do lado de fora assim, olha. Não dá para aproveitar o jantar, gente. Não dá porque é muito frio. Fui até olhar aqui. Está frio agora não, né? Agora está calou aqui dentro. Estou aqui tirando aos poucos a roupa. Dei até uma olhadinha aqui na temperatura que está para vocês. 3 graus. 3 graus sem condição. Ficar no terraço do restaurante porque as outras pessoas, né? As outras meninas não foram vacinadas. Para mim complica. Para mim complica. E também ficaria chato. Tem uma parte da equipe dentro do restaurante porque estão vacinados e uma parte fora do restaurante porque não estão, porque não se vacinaram. Então complica, né? Tive um pouco da roupa. A gente está marcado para 6h40. Já são 6h48. Quase 10 minutos de atraso. Uma da professora já veio aqui falar com a gente que vai pegar um pouquinho mais de tempo, né? Quando a gente chegou. É aquilo, né? Tem crianças que precisam falar um pouquinho a mais, comentar um pouquinho a mais, né? A Alicia foi aqui olhar as crianças jogando futebol. E aqui, hoje de manhã, eu mostrei para vocês, quando eu estava indo trabalhar, né? Uma igreja católica. Então no caminho eu encontrei duas amiguinhas do trabalho. Aí as duas quiserem entrar na igreja para poder fazer uma oração. É uma igreja católica. Então aí eu entrei também com elas, né? Entrar na casa de Deus sempre é bom. Entrei com elas. E elas são portuguesas. Aí nessa igreja tem o altar, né? Tudo em ouro, revestido de ouro. E tem a proteção, né? Contra, como que fala? Contra roupo, né? Com as esculturas, as pratarias, as coisas de ouro da igreja. Aí como eu continuei andando com as meninas até o trabalho, aí então eu acabei não explicando para vocês. Nem que estava entrando, nem que estava saindo, nem porque eu tinha entrado. Porque eu não ia gravar na frente das meninas, né? Até porque elas falam português, então se eu falasse, elas iriam entender o que eu estava falando. A Alicia está ali, olha, vendo futebol, porque tem até um amiguinho dela lá jogando também. E o pai do amiguinho dela, que é o monitor, né? O treinador da equipe. Não, não quero ir não, filha. Não, não quero ir não. Ela quer que eu voa lá, mas não vou não, porque eu estou filmando. Mas não fica legal filmar, né? Mas ela está ali olhando. Aqui, olha. Estamos aqui ainda, olha. Com um pouquinho de atraso. Oh, andou. Andou um minuto. Quase 15 minutos de atraso. Não vou para lá, porque tem foto das crianças ali. Aqui é mais uma sala, toda decoradinha. Cada sala fica com um tema. É, tem foto das crianças. Vou mostrar lá. Ah, o tema aqui é do mar. Então, cada fotinho tem as crianças na canoa. O maridão está ali. Tirei o casaco, botei ali. Quando eu chego a atrasar, quando eu esqueço agora de alguma coisa da Alicia, então já combinei com a Alicia. Se eu esquecer o tênis, da ginástica, a merendinha dela, o lanchinho dela, então eu coloco aqui, que é o lugarzinho dela. Ali, olha. Um sapatinho que ela usa na sala. E aqui tudo são os sapatinhos que as crianças usam para ficar dentro da sala, para não entrar com o mesmo sapato que veio da rua. E aqui está o maridão. É, papai agora se desesperou. E fuma, né? 20 minutos esperando. 21 minutos esperando ainda a reunião, que estava marcada para 6,40. Já são 7. Pulou. 7,2. E papai se desesperou porque quer fuma um cigarro. Acabou no futebol, dando os últimos ajustes da equipe. Vou tirar um pouco dessas roupas, né? Eu vou terminar o vídeo por aqui, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou no Instagram, arrobaizamori, vida na Suíça. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.